Outra cidade que acompanhou também a decisão do Estado é Carlos Chagas. Fica dispensado o uso de máscaras de proteção facial em áreas abertas, ou seja, em ruas, praças, parques e outros lugares, como a gente vê aí, ó. Já em ambientes fechados, a recomendação é que a população... Como é que fala? Relaxe? No lugar fechado? Não é, foi... Ah, tá dizendo aí, a recomendação é que a população relaxe? Pois o uso do acessório continua sendo obrigatório, então não é pra relaxar, né? É pra tomar cuidado. Quem apresentar algum sintoma da Covid-19 ou da síndrome gripal, deve procurar uma unidade de saúde. Eu entendi, a máscara tá liberada em local aberto, né? Local fechado, ter prudência, né? Ter prudência, não é pra relaxar não, pelo contrário, né? É pra ficar antenado, né?